Uma família acusa a polícia de matar uma adolescente de 13 anos dentro de uma casa no interior do Ceará. O menino não tinha antecedentes criminais. Ao vivo eu volto com Emerson Tchallian. Emerson, lamentavelmente, só notícia ruim, né? É, se queria, infelizmente, mais uma, né? Essa aconteceu em Chorozinho, aqui no interior do Ceará. A família disse que foi por volta de uma e meia, duas horas da manhã. A polícia chegou na casa onde estava esse adolescente, procurando ali por ele, invadiram a casa, pediram para o restante dos familiares saírem dessa casa. E aí ele morreu dentro de casa, no quarto, segundo a polícia, houve ali um tiroteio. O Misael Fernandes Silva tinha 13 anos, não tinha antecedentes criminais e a família disse que a polícia realmente chegou já com a intenção de matar esse menino. A gente tem agora o depoimento de uma tia do Misael, bastante revoltada com essa situação, viu, Ciqueirinha? Vamos mostrar aí. Eu cortei, bateu no meu portão, pediu para eu abrir o portão. Eu abri o portão da minha casa, mandei eles entrarem. Meu sobrinho, que vai completar 14 anos agora em agosto, estava dormindo. Quem estava acordado, ele mandou sair para fora. E o bichinho estava dormindo. Eu abri o portão, eles entraram. E no dia em que eles entraram, a criança estava dormindo. E eles mataram meu sobrinho. Uma criança. Eu só queria pedir justiça. Justiça! Justiça! Está aí, Ciqueirinha. É forte, né? A cidade de Chorozinho parou, fecharam estradas, fecharam comércio, houve protesto na cidade, todo mundo revoltado com essa morte. A gente pediu uma nota para a Secretaria de Segurança Pública, essa nota ainda não veio. A Secretaria só confirmou que realmente o Misael não tinha antecedentes criminais e só tinha 13 anos. A gente soube de um relatório dos PMs, do Cotar, que atenderam essa ocorrência, que invadiram essa casa. Eles disseram que receberam uma informação de que nessa casa tinha ali uma pessoa escondida que teria cometido vários crimes. E quando eles chegaram, entraram na casa, esse menor, o adolescente, o Misael, de 13 anos, teria reagido com um tiro. E aí, nessa troca de tiros, o Misael teria morrido. A família disse que não houve nada disso. A gente continua aguardando aí uma resposta aí da Secretaria de Segurança Pública. Caso triste, né, Sequerinha? A gente não sabe até agora o que de fato aconteceu. Beijo no coração. Um beijo no coração e eu vou cobrar ao secretário de Segurança, o André, que é meu amigo particular, desde longas datas, uma resposta para essa família. A família merece uma resposta digna e não uma simples nota de, olha, lamentamos, não, não. Eu vou cobrar.